Música Eu sou um monstro! Que medo! Ah, eu sou só eu, mãe! Ei, eu conheço a história de um menino que virou um monstro! Legal! Ouça só isso! Tá! Essa história vem da Austrália e se chama O Menino Que Virou Crocodilo! Uou, crocodilos são assustadores! Muito mesmo! Era uma vez, muito tempo atrás, havia um menino que morava no vilarejo ao lado de um grande lago. Todo dia, os meninos maiores saiam remando em uma canoa para pegar peixes. O menininho queria muito ir também, mas os meninos maiores só riam dele e diziam... Não, você é muito pequeno! E o cutucavam nas costelas. Ei, mãe! Bem, isso só deixava o menininho zangado. Ele deveria ensinar uma lição àqueles meninos maiores, é... Bem, enquanto o menininho ficava mais e mais zangado, o corpinho dele começou a mudar. O quê? Ele cresceu uma cauda enorme! E o corpo dele ficou coberto de escamas! Uau! E os dentes dele ficaram super longos! Você pode adivinhar no que ele se transformou? Ele é um... Ele é um crocodilo! Um crocodilo enorme! Legal! O menininho, que agora era um crocodilo, deslizou quietinho para dentro da água. Que demais! Eu aposto que ele podia nadar rápido! E podia mesmo! Ele nadou até ver a canoa. E aí, ele usou a sua cauda enorme para erguer o corpo dele. E bateu na canoa com tanta força que os meninos voaram no ar. E então caíram, splash, dentro do lábio. Uau! Quando eles viram o enorme crocodilo, os meninos maiores gritaram pedindo ajuda e começaram a nadar para a margem. E o menininho, que agora era um crocodilo, tentou morder os traseiros deles. O crocodilo perseguiu os meninos até a terra, onde eles correram pra aí acima e se esconderam na floresta. Bem feito pra eles! E então, quando ninguém estava olhando, o crocodilo virou menino de novo E no dia seguinte, os meninos maus estavam com tanto medo que ficaram na floresta E assim, o menininho tinha a canoa de pesca todinha para ele Aê! Uhul! Amei essa história, mãe! Achei que você gostaria Ei, é melhor me ler outra história ou eu posso me tornar um crocodilo Muito bem, pequena crocodilo, boa noite Boa noite, mãe Pegue os meninos maiores